Nesta sexta, no programa Odorico Carvalho, ao vivo, direto do Terraços Bar, o grupo de dança Furacão da Cidade de Bocaína faz o show de abertura. Cristiano Estiludense e Chaguinha Bala trazem sua alegria e romantismo. Vai sobrar charme e elegância com o desfile das representantes do concurso Beleza Antares. É de tirar o fôlego. Os artistas amadores soltam a voz no quadro Novos Talentos. E na disputa dos bairros, o Junco, que já venceu duas vezes, agora enfrenta o desafiante Boa Vista. Qual será que vai vencer? E mais, no quadro Garota da Semana, Bianca Gabriele vem com um belíssimo ensaio feito na barragem de Bocaína. Apoio cultural de Pingu em Refrigerações, Clínica Cardiológica Dr. Joaquim Areolino, Óticas Riveline, Globo Motos, Loja Team Picos, Piauí Eletro, Supermercados do Lar, Dermatologista Alisson Moraes e Colégio Antares.